Merciless Storm virou a melhor Perk do jogo, saca só. Esse bug é mais um oferecimento da PTB, então não precisa ficar com medo. Pois se você não tiver na PTB, esse bug não vai te importunar. E pra quem não sabe, o jeito que é pra essa Perk funcionar é assim. Quando o sobrevivente chegar em 90% fazendo o gerador, ela vai ativar fazendo o survival que tá trabalhando no GE e passar por uma série de skill checks rápidas até que o gerador seja completado. E caso o sobrevivente erre algumas das skill checks, o gerador vai se fechar por 20 segundos. Pois é, durante a PTB ele tá com o efeito adicional de regredir o gerador completamente enquanto você vai acertando as skill checks. E ainda vai fechar o gerador caso você erre. Então basicamente ela virou a melhor Perk do jogo de longe. E como vocês viram no vídeo anterior, a PTB ela tá cheia de bugs. Mas tudo bem, já que a PTB é um ambiente de testes, certo? Sim e não, chablauzinho. Pois pelo histórico da Behavior, isso ainda é um pouquinho assustador. Já que muitas vezes os bugs que tem no beta, eles acabam vindo pro jogo. Então para prevenir isso, eu espero que a Behavior dê Kill Switch em Merciless Storm. Mesmo ela já estando dentro da PTB, só pra não ter o perigo desse bug vir pro jogo. A não ser que esse sempre tenha sido o plano da Behavior. Tirar a Perk's meta e colocar essa no lugar delas. Mati Okote, se isso é verdade, você é um gênio do mal. Outra coisa interessante nessa PTB é que as Flashlights supostamente perderam efeito para queimar os Killers e desativar os seus poderes. Mas no caso da Nurse, ela realmente não fica mais queimada. Mas você ainda pode impedir que ela blinque ao jogar uma Flashlight nela enquanto ela carrega o seu poder. Os desenvolvedores estavam ligeiros e mantiveram o poder da lanterna de atrapalhar a enfermeira. Ótima decisão. Isso caso não seja o bug. E ainda no assunto de bugs, a Pig também está altamente bugada dentro dessa PTB. Eu mostrei rapidamente o bug no último vídeo, mas para reproduzir esse bug, você vai precisar abrir um armário e isso vai bugar o modelo e a visão dela. Alternando entre agachado e de pé. E isso já pode ser abusado durante as perseguições como eu mostrei no vídeo anterior. Mas eu vou deixar o clipe total pra vocês verem o que dá pra fazer com esse bug. O sobrevivente deve ter ficado muito confuso. Ah, e também nós temos um bug na PTB que faz as animações ficarem em baixo FPS, parecendo stop motion. Olha, boys and girls, eu adoro stop motion, mas ver o killer se mexendo assim, velho, dá um pouquinho de gastura e eu não gostei muito não. Mas eu realmente não sei o que tá causando isso. Eu não sei se é má programação da behavior ou é produto da implementação do novo codec do jogo, o tal do Bink. Mas definitivamente algo de errado não está certo. Provavelmente essa é a PTB mais bugada que eu já vi. O Legioner ao menos sai do poder ao errar um hit e a Draga vai te dar ânsia de vômito se você jogar com ela dentro da PTB, devido a esse bug de frame rate. Olha, boys and girls, o Matias precisa pedir pro time dele corrigir esses bugs, desativar Merciless Storm e bufar o Billy. Tem criança chorando, behavior, se liga. E falando em ligar, você tá ligado que a build mais lenta de cura pode fazer o sobrevivente passar 6 minutos se curando? Pois é, não é meme, eu mostro isso no vídeo que tá na sua tela. Agora, beba sua água, come seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.